Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Futuri Sol Energy. A sua energia do futuro. Seja criativo, seja futuro. Boa noite Fortaleza, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão agora curtindo o nosso programa. É isso aí gente, esse é o nosso programa Pra Cima. Ah, bem pra cima, bem legal, é, bem legal. Ó gente, vocês pensam assim ó, vocês pensam que eu entro assim dançando. Menino, eu já fui bom nisso, eu já fui muito bom nisso. Na época do programa Talentes da Terra, eu fazia ela dançar assim. Quer ver, vocês querem ver aí? Pera aí, pera aí, mostra, pera aí, pera aí. Olha, pera aí maestro, vamos lá, vamos lá, atenção, mostra aí como é que eu era lá no Talentes da Terra. Olha aí, como é que eu fazia. Eu quero ouvir o grito do meu povo. Agora, mãozinha pra cima. Esse é o programa Talentes da Terra chegando, bem pertinho de você, vamos lá. Cadê o gritinho, vamos lá. Pula, pula. Eu quero todo pulando. Pula, agora. Pula, pula. Pois é, vocês viram? Pois é. E eu vou fazer de novo aqui ó. Ok, maestro, boa noite. Boa noite, casal show. Bom, gente, nós estamos começando mais um programa com muita felicidade, trazendo pra vocês as nossas atrações, os nossos entrevistados. E hoje, gente, eu tô trazendo pra vocês, você que está em casa, você que acha que, assim, ah, eu não sei fazer nada, eu sou uma pessoa que eu já tentei, já fui atrás de emprego, não consegui. E tal, tô trazendo uma pessoa que mudou a sua vida, ele é um ex-morador de rua, isso mesmo. Já morou na rua, já passou dificuldades e hoje ele praticamente já está, sabe o que é que ele é hoje? Certo? Ele tá estudando, tá terminando. Advogado, isso mesmo. Já foi lavador de carro, já fez tudo na vida e hoje venceu. Então, eu estou trazendo hoje uma pessoa que venceu na vida, graças ao seu esforço. A sua história é linda. Com vocês, Sérgio Chaves. Vamos lá, pessoal. Queijo Maestro, meu grande, querido casal show. Ô, casal lindo. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, vou contratar de casal show, hein, porque vocês vão ter assim, né, não, Sara? Daqui a pouco você vai cantar hoje a música toda, tá bom? Ô, queijo? Diga, ô, queijo. Ô, queijo. Ah, tudo bom, Sérgio? Como é que você tá, meu filho? Tudo bem, Praciana, é um prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado pelo convite. E vamos aí contar um pouco da minha história, pra quem sabe incentivar pessoas aí a pra cima nos estudos, não é isso? Pois é, isso é, e é tão legal, né, assim, Sérgio, assim, que eu digo assim, porque você tem uma história bonita, uma história de superação, né? E que hoje você faz questão até de contar, porque é uma forma de você, isso aí, sabe o que é isso aí? É o que você está retribuindo, aquilo que Deus lhe deu, certo? Exatamente. E a forma que você tem de retribuir, você vai dizer assim, Deus, eu quero pagar por tudo que você já fez por mim, mas é o tipo da coisa, qual é o jeito que você vai pagar a Deus? É mostrando pras pessoas a sua história, a sua trajetória, não é isso aí? Isso mesmo, Praciana. A gente usa essa história aí de motivação pra, quem sabe aí, né, inspirar pessoas, motivar pessoas. Tá cheio de gente aí que só precisa de um empurrãozinho pra alavancar, né? Isso mesmo. Pois, Sérgio, foi, vamos lá, comece logo a contar aqui a sua história, você nasceu aonde, como é que foi, você se perdeu, rapaz, sua história é muito bonita, vale a pena, atenção, eu gosto ali que você começasse a contar bem direitinho, nos mínimos detalhes. Então é, então vamos tentar resumir, né? É, claro. Então, eu nasci em uma cidade chamada Imperatriz, no Maranhão, sou de uma família humilde, né, uma família, eu e mais três irmãos, né, e lá no Maranhão as coisas, né, nunca foi muito fácil, e quando meus pais, eu tinha aí seis, sete anos de idade, os meus pais, eles acabaram se separando, e com a separação, meu pai foi juntamente com o meu irmão, ele foi pra outra cidade, chamada Vila Nova dos Martílios, e a minha mãe, ela acabou me levando, eu e minhas duas irmãs, pra outra cidade, em Goianésia do Pará. Eu sei, aí, foi o que aconteceu, você, aí você foi pra, lá no Pará? Pará, tava morando com a minha mãe no Pará, aí eu ficava com a minha mãe no Pará, e com o meu pai no Maranhão, e eu ficava assim. Como é, você não parar, aí passava um tempo com a sua mãe? É, passava um tempo com a minha mãe, é... Aí depois ia pro... E outro tempo com o meu pai, outro tempo com a avó, a minha avó paterna. E os estudos, você não estudava, não? Os meus estudos, eles foram ficando pra trás, sabe? Morei um tempo na roça, com a minha madrinha, na roça, e os estudos foram ficando pra trás, que, sabe, ficava pra um lado e pro outro. É, estudei só até a terceira série do ensino fundamental. Uhum. E, 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 nesse negócio de você viajar pra um lado e pro outro, aí você tinha quantos anos? Tinha aí 11, 11 pra 12 anos. 11 pra 12 anos. E aí teve um momento aí na sua vida que você, viajando pra um lado e pro outro, você tomou uma decisão. Sim. É, em uma dessas viagens, porque com... Eu ia pra minha mãe e eu não me dava muito bem com o meu padrasto, sabe? Era, acho que eu não aceitava ainda o término do relacionamento, né, da minha família, de ter separado a família. E eu não me dava com o meu padrasto, assim como eu também não me dava com a minha madrasta. Então, entre uma dessas viagens de, do meu pai pra minha mãe, eu acabei descendo na primeira cidade e mudei totalmente o meu caminho. Não fui para o meu pai e não voltei para a minha mãe. Você pegou com 11 anos de idade, de 11 pra 12 anos. É, de 11 pra 12 anos de idade. Você, sem dinheiro no bolso, tinha dinheiro ou tinha... Eu tinha, eu tinha 6 reais. 6 reais. Foi. Você resolveu parar, aonde mesmo? É, Jacundá, no estado do Pará. Certo. Você resolveu, não, vou ficar aqui. E aí? Foi o que aconteceu? Assim, né, essa história é muito bacana. A minha mãe, na época, família pobre, né, ela vendeu uma panela e me colocou no ônibus. Ela vendeu uma panela... Uma panela. ...para poder pagar a passagem. E sobrou 6 reais. E sobrou 6 reais no meu bolso, né, ela me deu para que eu merendasse. A viagem era mais ou menos 280 quilômetros, que é a viagem a essa distância. Então, ela me colocou no ônibus e me deu o troco, né. Eu, eu peguei e tomei a decisão. Não, eu não vou mais para o meu pai e nem volto para a minha mãe, né, porque eu vou para a minha mãe, passa um tempo, ela manda para o meu pai. Eu vou para o meu pai, passa um tempo, ele me manda para a minha mãe. Quando não aguenta mais, né, leva esse menino de volta. É. Aí, acabei descendo na primeira cidade e de lá fui parar em Teresina, no Piauí. Certo. Mas, lá nessa cidade, você desceu na cidade e já foi direto para... Não, nessa cidade, eu desci na cidade e dormi, a primeira vez que eu dormi nas ruas foi lá, nessa cidade, e o povo, o povo, nesse tempo, sempre falava, ah, Teresina, Teresina, era muito falada Teresina. Eu, como um menino do interior, escutava muito isso. Aí, eu disse, pois eu vou para Teresina. Eu vou tentar a minha vida, né, seguir outros caminhos. Então, eu dormi a primeira noite nessa cidade, dormi nas ruas lá. No dia seguinte, eu fui à prefeitura e contei uma mentirazinha do bem para um rapaz lá, né. Eu disse a ele que eu morava em Teresina, no Piauí, que eu tinha ido visitar uma tia que morava nessa cidade, só que chegando lá, essa tia tinha se mudado, ninguém sabia para onde ela tinha ido, e eu não tinha dinheiro para voltar para casa e estava com fome. Aí, esse rapaz da prefeitura foi lá dentro, contou a história para outro rapaz lá e voltou e me levou até lá e eu contei a mesma história para ele. E ele perguntou, você está com fome? Eu disse, estou, meu dinheiro já tinha acabado, nesse momento já tinha acabado. Então, me levaram no restaurante, eu comi bem muito. Voltei lá e ele disse, ó, pegue aqui esse documento e você vai para a sua casa. Então, foi aí que eu fui para Teresina, no Piauí. Eu sei, aí tu foi do outro dia, mas lá em Teresina você não tinha ninguém. Não, Teresina, eu nunca tinha visto um semáforo na minha vida. Imagine prédios, né. Teresina, hoje tem tempo. Uma cidade grande, né, que era tudo, morava no interior. Morava no interiorzão, da roça mesmo, né. Da roça. Cheguei lá, né, ainda muito novo. Não tive oportunidades, né, de trabalho, né. E acabei tendo que morar nas ruas. Eu sei. E aí, como foi, assim, a tua experiência nas ruas, lá em Teresina? É, não muito boa, né. É uma experiência dormir nas ruas, né. Não ter um lar, não ter o que comer, né. Ter que comer frutas estragadas, como eu comia na Ceasa. Comer ou pedir para comer, pedir alguma coisa, pegar comida do lixo. Não foi muito, não foi muito, né, legal, não. Mas eu lhe garanto que para estar onde eu estou hoje, eu faria tudo novamente. Eu sei. Graças a Deus, né. Que hoje você, por isso que eu estou aqui contando a história do Sérgio Chaves. Que é uma pessoa, assim, que... Engraçado o teu nome, né. Porque o Chaves também, ele é um menino, assim, que não tinha... Aquela história do Chaves, né. Era um menino que, não era da rua, né, mas ele morava ali. É, mas ele nem sabia de nada, assim, né, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada, né. E você ficou esse tempo todinho. Por exemplo, você ficou, foi para Teresina e lá você ficou morando na rua. E os seus pais, você não conseguia mais falar com nenhum pai, nem mãe. O que é que eles pensaram nessa época? O que é que tinha acontecido com você, já que você não chegou ao seu destino? É, nessa época não existia, vamos dizer, o celular, acho que estava chegando, sei lá, em 2000, 2001, o celular não era igual hoje, né, que tem WhatsApp, tem tudo. Nessa época eu não entrei em contato com ninguém, né. Até onde eu saiba, depois meus irmãos me contaram que meu pai ficou muito, né, ficou muito desesperado, porque, muito com raiva da minha mãe, porque eu saí de lá e não cheguei até o destino. Mas isso era muito normal você, as crianças viajaram, os pais até hoje no interior, é mais ou menos assim. Bota aqui e deixa esse menino lá, colar, e assim vai. Eu sei o que aconteceu. E como foi a tua vida lá mesmo, lá em Teresina, no meio da rua? Certo? Eu quero saber o seguinte, geralmente quem mora no meio da rua começa, né, a se envolver com outras pessoas de rua, começa a roubar, a cheirar cola, a entrar nas drogas. Você chegou a fazer isso? No mundo do crime, né? Você chegou a fazer isso? Não. Graças a Deus, mesmo em estado de necessidade, que às vezes passando fome você, né, mas mesmo passando fome eu nunca precisei roubar. Porque eu passava fome, mas também não era aquela fome de... Então eu estava com fome ali, eu ia nascer asa e comia uma fruta estragada, né, tem as frutas que só tem uma parte que está ali machucada, então eu comia ali, lá em Teresina, não sei se ainda tem, mas nessa época aí, 2001, 2012, tinha um sopão, uma casa da sopa lá no centro, a gente ia e comia sopa, né, para os moradores de rua, a gente comia sopa, e tinha um rapaz também que tinha um box na rodoviária, porque eu ficava rodeando a rodoviária, né, quando dava eu dormia dentro da rodoviária, quando não dava eu dormia nas ruas, né, quando os seguranças pegavam a gente lá, não pode ficar aqui não, a gente ia para as calçadas mesmo. E lá tinha um rapaz, eu lembro que tinha um rapaz que ele tinha um box e eu oferecia, eu posso lavar suas vasilhas por um prato de comida e eles sempre me davam um prato de comida. Porque quando você chega pedindo, mas dá algo em troca, normalmente as pessoas, elas abrem a mão, elas são mais, né, é diferente que você chega e me dá dois reais, me dá não sei o quê, né, as pessoas hoje, né, já ficam, ah, quer bem usar drogas, né. Então é isso, tinha outros colegas também que moravam nas ruas, eles, sim, eles roubavam, né, roubavam, só que era assim, eles roubavam cola com a desculpa de matar a fome. Eu sempre falava, menino, né, acho que eu sempre tive a cabeça mesmo assim, falava, cara, se tu vai roubar a cola para matar a fome, por que que tu não rouba a comida, homem? Rouba a comida, homem, né, é mais fácil, né, é uma desculpa. São desculpas que as pessoas usam para usar drogas, né. Eles queriam que eles cheiravam cola, porque cheirando cola matava a fome, né. Então é melhor matar a comida, né. Se for para roubar, roube a comida, né. É, se for para roubar a cola. Não é desculpas para usar drogas, né. Por que está bom, vamos continuar já já, porque tudo isso, gente, que vocês estão ouvindo agora, essa conversa, essa experiência de que ele morou na rua, tudo isso mudou. É claro que hoje, vocês estão vendo ele aí, né, ele vai já já contar a história como tudo aconteceu. Daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos, com vocês, casal show. Sou um velho sofoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou tapete, já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, e a chuva não cai, e a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e não tem mais gato Morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, tivesse o meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa curtir É assim que acaba a besteira aqui na minha terra Programa Pra Cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo Seja Futuri Cansados dos aumentos excessivos na sua conta de luz? Temos a solução pra você Chegou a Futuri Sol Energy Uma empresa especializada em energia solar Economize até 95% na sua conta de luz Faça seu orçamento grátis 85-3237-3305 Ou Zap 999-380-993 Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja bem-vindo Seja nosso cliente Vem pra Futuri Propaganda Com ideias que emocionam Criatividade que inspira Estratégias que vendem Ouse para crescer Invista em propaganda Quer fazer sua propaganda? Fale com a gente Seja criativo Seja Futuri Assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasce o algodão e o dedo velho E a minha sanfona volta a tocar Ok Olha pessoal Eu estou aqui avisando a vocês Se você quiser entrar em contato com a gente Aliás Entre em contato com a gente Faça seu anúncio aqui no nosso programa Ok Ligue aí para a Futuri Ligue em diá Ligue em diá Olha aí o nosso zap Olha o zap Olha o zap Olha o zap E o fix Tem fix? Ah tem fix Está aí Ligue em diá Olha você quer anunciar no programa para cima? Anuncie porque eu vou te contar uma coisa É sucesso O programa graças a Deus tem uma grande audiência E nós estamos aqui Entendeu? Não é não casal show? Fala aí casal show Vamos cantar Hoje o casal vai cantar a música toda Ai meu Deus do céu Vamos lá pessoal Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem estou sozinha Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder E sinto muito a sua falta Muito a sua falta Ter mais uma chance Eu quero te mostrar Como você pode ganhar o meu amor Criúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta do céu Um beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem estou sozinha Preciso de você O Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta do céu Um beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta do céu Um beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Muito bom Demais Casal show Que coisa linda Que voz linda Gostei Viu Meus grandes queridos Casal show Muito massa Daqui a pouquinho Você vai ver Que eles vão dar A sua agenda Aliás também O seu telefone Para que você possa Contratar esse casal show Bom Aí meu querido amigo Aí você Vamos continuando A sua história Continuando a sua história Você Estava lá em Teresina Aí chegou Aí tem um rapaz Que começou a lhe ajudar Como é que foi isso aí Porque tem que ter um anjo Né? Sim Deus sempre manda um anjo Para ajudar Teve esse anjo na sua vida? Sim Teve Não em Teresina Sim Mas lá você ficou um ano Dormindo nas ruas Aproximadamente um ano Morando nas ruas Em Teresina Até 13, 14 anos Aí eu tinha mais ou menos 11, 12 anos Por aí Não, 11, 12 anos É quando eu saí É quando eu saí de casa Foi mais ou menos 11, 12 anos E eu saí direto Para as ruas Aí depois foi para Teresina Passou lá um ano Morando nas ruas Direto Morando nas ruas Direto Direto Menino de rua Morador de rua mesmo Eu sei E o que Todo dia Esse ano Todo dia Só comia essas coisas mesmo Que o povo desse O sopão É Só essas coisas Sopa Frutas Na ceasa E tu ficava fazendo o que Durante o dia Rodando na cidade Só, né Perambulando Para cima e para baixo Oxi, marido Ai, meu Deus do céu Pois é Aí Mas mesmo assim Ainda teve muitos amigos Também de rua Mais ou menos Os meninos de rua também Mas já chegou a ter algum perigo Alguém querer Fazer alguma coisa com você Não, não Graças a Deus Nada Deus sempre lhe protegia Aí quando foi que você decidiu Sair de lá de Terezinha E foi para onde? Aí eu decidi Seguir Né A minha mente Naquele tempo Eu queria ir para Para os Estados Unidos Ah, era O país das oportunidades Né Estados Unidos Então eu disse Não, agora eu vou Vou seguir Eu vou Vou para Fortaleza Né Já Aí veio para cá Aí eu vim para Fortaleza Peguei uma carona Com um caminhoneiro Né E cheguei em Fortaleza Procurei a rodoviária Né Porque O 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 Mas hoje Acho que é um extra Mas antigamente Era um pão de açúcar Naquela época Sim E eu cheguei lá E fui pastorar os carros Lá no No estacionamento Do pão de açúcar E um rapaz Nunca tinha me visto lá E ele disse assim Tu é de onde? Parecia uma coisa assim Tu é de onde? Aí ele disse Não, eu cheguei aqui hoje Tu veio de onde? Eu vim do Pará Aí ele Tu tá na casa de quem? Ele disse Não, eu tô na casa de ninguém não Acabei de chegar Aí ele disse assim Olha, aqui tu não vai ganhar nada Pra tu pastorar os carros daqui Porque tem segurança aqui O shopping O supermercado tem segurança ali Ele disse Vai ali pro semáforo Com essa franela Que lá tu ganha mais Tu limpa ali os parabris E tu Começa a ganhar as moedinhas E assim eu fiz Aí chegou outro rapaz Que é Nonato O nome dele E começou a conversar com esse rapaz Ele se conhecia E o Nonato Veio até a mim e perguntou Tu quer Tu quer trabalhar comigo? Tu quer morar comigo? Trabalhar comigo no Lava Jato? E eu disse Quero sim E eu já tinha essa experiência De Lava Jato Que quando eu era pequeno Eu já trabalhei em Lava Jato Lá no Pará Também Trabalhei lá Então ele me chamou Me deu essa oportunidade Ele disse Tu vai assim Ali assim Lava Jato 2001 Eduardo Girão Ali atrás da rodoviária Quem conhece Hoje eu acho que não é mais o nome Mas foi ali Ali ele me deu essa oportunidade Ele me colocou No meio da família dele Com a esposa dele Os três filhos Dudu Nayane E Moreira E ali foi a oportunidade Que eu precisava Então agradeço demais O Nonato Faz muito tempo Que eu não o vejo Deve ter aí 17 anos Eles foram embora Para Para Juazeiro do Norte E eu fiquei no Lava Jato E trocou de dono Ele na verdade Ele tomava de conta Do Lava Jato Era arrendado para ele Não era dele Então trocou de dono Outro chegou aí Ainda permaneceu Com os funcionários E a funcionária sim Eu morava ali Tinha um quartinho A borracharia Aí até que chegou Um dono que disse Não, eu não quero mais Os funcionários antigos Só que aí Eu já estava Eu já tinha um caminho Eu já estava encaminhado Eu já estava fazendo entregas À noite Com a bicicletinha Fazendo entrega Em pastel Sanduíche Eu já estava Já estava Entendeu Já não tinha mais Só o Lava Jato Quando isso aconteceu Eu já consegui Pagar um aluguelzinho Um kitnetzinho E Segui a vida Até hoje Ah, legal Aí quer dizer que daí Tu começou a trabalhar Trabalhando Lava Jato E tal Aí de repente Foi o Como é que se diz O grande passo Aí você entrou Começou a estudar O estudo O estudo Não foi aí O estudo Demorou Bem mais Eu sei Depois que eu comecei A fazer entrega Usando bicicletas Aí A gente nunca consegue Tudo sozinho Na vida Você nunca consegue Sozinho Sempre tem as pessoas Para lhe ajudar Um colega meu O Rubens Ele acabou Me emprestando O nome dele Para comprar uma moto Para mim Ele disse Eu vou te dar meu nome Nós vamos comprar uma moto Para ti Para que eu fizesse Entrega já Usando a moto E assim ele fez E daí eu comecei A fazer entrega Comecei a fazer entrega E os estudos Veio bem depois Os estudos Eu comecei a estudar Tem Tem Seis anos Olha E porque você entrou Naquele Como é o nome Que é bem mais rápido Na verdade Eu voltei Eu voltei No Eja Eu sei Eu voltei no Eja Eu cheguei Eu cheguei lá Na escola Raquel de Queiroz No José Walter E eu falei Com o diretor Que eu queria voltar A estudar Nessa época Eu já tinha Eu já tinha um emprego A noite E outro de dia Aí eu disse Eu vou voltar a estudar Deixei o emprego Da noite Para estudar E Eu voltei E eu não tinha Como comprovar Nada que eu tinha feito Só até a terceira série E o diretor Mandou eu ler Lê aí Aí eu li Ele foi e me colocou Na quinta e sexta série Ah, legal Entendeu? E durante esse ano De 2017 Que foi quando eu voltei A estudar Eu tomei conhecimento Do Enseja Que é um Um exame Que tem nacional De competência Para jovens e adultos Que perdeu muito tempo E eu acabei fazendo E fui aprovado No Enseja Isso em 2017 Logo em seguida No ano de 2018 Saiu o resultado E com o resultado Eu já ingressei Na faculdade No curso de Direito Que bom E hoje você está? Hoje eu estou No décimo semestre Do curso de Direito Falta aí Pouquíssimas provas Acho que Um mês Mais ou menos Fui aprovado No exame da ordem Que segundo muito É um dos exames Mais difíceis Que tem Fui aprovado ainda No nono semestre Ainda Com a pontuação Bem bacana mesmo Legal Pois está aí gente Essa é a história Do Sérgio Chaves Que veio aqui Para contar Para falar um pouquinho Da sua história E eu estou muito feliz E você que está em casa Olha só o exemplo dele Que nada na vida Você ganha assim Não Você tem que ir atrás Tem que ir atrás E tudo tem Com seis anos Ele se formou Quer dizer Vai se formar agora Né? Se formando agora Nesse final do ano É Agora no final do ano Eu me formo Advogado Advogado Aprovado na UAB É só colar grau E ir buscar a UAB Né? Isso Só para você ver Foi Eu fiz isso em seis anos Em seis anos Eu saí da terceira série Do ensino fundamental Para aprovação na UAB Entendeu? Que é um Um exame muito difícil E agora Aqui dois meses Um mês Eu já estou colando o grau E no começo do ano Eu já estou com a minha UAB Já posso dizer Advogado Aê Que bom O ex-morador de rua Que virou lavador de carro O lavador de carro Que virou motoboy E o motoboy Que está assim Para se tornar advogado Legal Palmas Ele merece Merece demais Valeu meu querido Quem quiser entrar em contato com você Quiser conhecer um pouco A sua história Mais ainda Seguir você no seu Instagram Faz o que é Onde é que é Qual é o seu Instagram? O meu Instagram O meu Instagram é Serginho Chaves P Serginho Chaves P E lá eu divulgo um pouco dessa história Eu me afastei um pouco das redes sociais Devido ao estudo Porque não dava para conciliar Então há pouco tempo eu voltei E fico divulgando essa história Para motivar pessoas Incentivar E está dando certo Que tem muita gente Que vem e fala comigo Inclusive na última vez Que eu estive com o senhor Lá na TV Fortaleza Um dos produtores lá Veio até a mim E disse que ia voltar a estudar Justamente por conta da minha história Que ele também fazia direito E acabou parando E eu fico muito feliz Por motivar pessoas E para cima Legal Valeu meu filho Para cima mesmo Vamos lá É isso aí gente Vamos lá Para cima Casal Show É isso aí galera Para cima Com o Praciano Estou de segunda a sexta Aqui com a gente também Casal Show 988-5674 27 É o telefone Para levar o Casal Show E fazer um show de ritmos Um abraço enorme Para minha esteticista Carol Marques Legal É isso aí pessoal Gente Um abraço Tudo de bom para vocês Amanhã estaremos de volta Com mais um programa Para cima E vamos ficar sempre para cima Para cima Para cima Tchau Simbora Tem amores na vida Apesar de não te comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o mal Porque eu tô perdendo Mesmo que você ligue o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos Programa pra cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo Seja Futuri Legenda por Série